Paradigmas controlam os resultados em sua vida. Têm o poder em tudo em sua vida, desde os seus relacionamentos pessoais até seus rendimentos. E quando você muda seus paradigmas, tudo em sua vida começa a melhorar. Olá, sou o Bob Proctor e quero te dar as boas-vindas a Paradigm Shift, Mudança de Paradigmas, onde te ensinaremos a dar saltos quânticos, com o objetivo de trazer melhoria para sua vida. Saiba que, para isso, temos que falar a respeito da mente, porque os paradigmas têm tudo a ver com a mente. Se você parar 10 pessoas na rua e perguntar, o que é um paradigma? Certamente elas vão olhar para você e não saberão responder. É possível que você não saiba a resposta para essa pergunta, porém, é uma parte do condicionamento de nossa mente. E para nos ajudar, nesse programa em particular, vamos falar sobre o desenvolvimento das altas faculdades mentais. Agora, quando falamos da mente, devemos ter uma imagem na qual trabalhar. Observe, ninguém nunca viu a mente e pensamos em imagens. Se eu pedir para você pensar em seu carro, você terá a imagem de seu carro na tela de sua mente. Se eu pedir para você pensar na geladeira da sua cozinha, você obtém a imagem da geladeira na tela de sua mente. De qualquer forma, quando eu peço que pense em sua mente, que imagem você obtém? Observe, a maioria das pessoas não tem uma imagem. Infelizmente, quando não há uma imagem, há confusão. Quando há confusão, imediatamente começamos a pensar em outras coisas. E esse é exatamente o motivo qual as pessoas permanecem empacadas. Observe, a mente controla nossos resultados. E são os resultados que queremos mudar. E se vamos mudar nossos resultados, temos que mudar o que está acontecendo dentro da mente. O Dr. Turman Floyd, no ano de 1934, estava interessado nas artes da cura. E ele disse, só estamos tratando do corpo. Se quisermos tratar de saúde, temos que tratar a pessoa inteira. E foi assim que ele desenvolveu essa imagem da mente. Eu estou usando-a há 38 anos. Tenho compartilhado essa imagem com pessoas ao redor do mundo inteiro. E eu estou focado em ajudar as pessoas a melhorarem seus rendimentos. Eu observei pessoas que ganhavam cerca de 2 mil por ano chegarem a 1 milhão. Porque entenderam como fazer as mudanças necessárias internamente. De forma que puderam desfrutar as mudanças externamente. Saiba que Napoleon Hill foi um autor fenomenal. E ele falou muito sobre a mente. Falou muito sobre o nosso pensamento. Falou muito sobre o pensamento consciente e a maneira em que pensamos. Saiba que há um poder de pensamento fluindo através de nossa consciência. E podemos pensar em qualquer coisa que nós quisermos. Qualquer coisa. Brinque com isso por um instante. Deixe sua mente devagar um pouco. Você pode pensar numa praia. Pode pensar em um lago. Pode pensar em pescar. Pode pensar em jogar golfe. Pode pensar em brincar com uma criança. Subitamente, você pode mudar seus pensamentos e a sua consciência. Mas saiba de algo. Isso não muda necessariamente o seu comportamento. Observe. Seus pensamentos estão na metade de cima. Isso é o que nos referimos como mente consciente. O subconsciente é o que controla o comportamento do seu corpo. Controla cada ação que você faz. E suas ações controlam os seus resultados. Em seu livro, Napoleon Hill disse. Uma pessoa educada não é necessariamente uma pessoa com abundância de conhecimentos gerais ou especializados. Ele disse. Uma pessoa educada é uma pessoa que tem suas faculdades mentais tão desenvolvidas que pode adquirir qualquer coisa que desejar, ou seu equivalente, sem violar os direitos dos outros. Estive ministrando um seminário para 2 mil professores há alguns anos. Não consegui encontrar um professor que pudesse dizer quais eram as faculdades de nossa mente. E se não sabiam qual eram, certamente não poderia ensinar como desenvolvê-las. Saiba que nós temos faculdades mentais dentro de nós. E é aí que reside todo o nosso poder. E o que queremos aprender a fazer é desenvolver essas faculdades. Agora, vamos voltar ao nosso pequeno desenho. Observe. Agora, quero que perceba essas pequenas antenas que estão localizadas acima de onde os sentimentos se localizam. Por que nos sentimos como nos sentimos? Nos sentimos como nos sentimos por causa das vibrações em que estamos. Observe. Abre aspas. Sentimentos. Fecha aspas. É uma palavra que inventamos para descrever para nossa consciência as vibrações em que estamos. Bem, nós temos fatores sensoriais. Podemos ver, ouvir, cheirar, sentir o gosto e tocar. E você sabia que você e eu somos condicionados a viver a partir desses fatores sensoriais? Vemos nossa conta bancária e isso nos diz como estamos financeiramente. Fazemos essas análises. Ou ouvimos um médico. E isso nos diz como estamos fisicamente. No que diz respeito à nossa saúde. Mas isso é verdade? Por que fazemos isso? Bem, fazemos isso porque temos sido condicionados a fazer isso. Quando éramos crianças nos diziam. Ouça o que estou dizendo. Olha isso. Depois fomos à escola. E o que aconteceu ali? Nos deram uma folha de papel que chamaram de boletim. E nesse boletim estavam as notas que obtivemos na última prova. E começamos a deixar esse boletim nos dizer que tipo de pessoa nós somos. Mas isso é verdade? Não. Absolutamente. Mas essa é a ideia com a qual operamos. E essa é a ideia que está controlando muitas de nossas vidas. Observe. O que o boletim fez realmente foi dizer onde estava a sua mente talvez por umas 3 ou 4 semanas. E isso não tem nada a ver com o seu potencial. E muito menos com o que você é capaz de conquistar na vida. Bem, vamos analisar essas faculdades mentais superiores. Temos razão, memória, percepção, intuição e imaginação. E é sobre esse assunto que quero falar hoje aqui no Paradigm Shift. Mudança de paradigmas. Porque conforme vamos começando a entender essas faculdades e como elas funcionam, podemos literalmente começar a tomar total controle de nossas vidas. Observemos a faculdade da razão. O que fazemos com a faculdade da razão? Escolhemos nossos pensamentos. Veja, há um poder que flui por nós e através de nós. E conforme esse poder flui em nossa consciência, podemos fazer qualquer coisa que queremos. É aí que toda a criação começa em nossas vidas. Você pode pensar qualquer coisa que quiser. É a partir daí que você começa a manifestar a sua liberdade. Victor Franklin, um psiquiatra vianense, um psiquiatra judeu que passou os anos de guerra em um campo de concentração, disse que enquanto estava nesse campo de concentração, apesar do abuso mental e físico ao qual estava sendo submetido, nada podia obrigá-lo a pensar algo que não quisesse. Nosso fator razão é a ferramenta mental que usamos para pensar. Bem, saiba que todos os grandes líderes no decorrer da história estiveram em completo e unânime acordo em um ponto. Que nós nos tornamos aquilo em que pensamos. No que você está pensando? Você quer saber o que está pensando a maior parte do tempo? Observe os resultados que você tem alcançado. Isso lhe dirá exatamente o que está ocorrendo dentro de você. Sabe, a triste realidade é que a maioria das pessoas não pensa. Tive um grande privilégio de trabalhar com Earl Nightingale por cinco anos. Ele foi considerado o decano da motivação pessoal. Ele foi um ser humano incrível. Ele e Lloyd Conant realmente causaram um grande impacto em minha vida. Eles costumavam dizer que se a maioria das pessoas dissessem o que estão pensando, ficariam mudas. Você pode até rir dessa afirmação, mas pense nisso por uns minutos. 2% das pessoas pensam. 3% das pessoas pensam que pensam. E 95% das pessoas preferem morrer do que pensar. Henry Ford disse certa vez que pensar é o trabalho mais difícil que existe, o que é a razão mais provável pela qual tão pouca gente se envolve nisso. Você pode dizer, todo mundo pensa, mas a verdade é que quase ninguém pensa. Observe o comportamento das pessoas. Só estude seu comportamento. E sabe de uma coisa? Você vai se dar conta rapidamente de que não faria o que estão fazendo se estivessem pensando. Observe suas conversas. Nunca diriam o que estão dizendo se estivessem pensando. A verdade é que a maioria das pessoas não pensa. Mas como isso funciona? Elas enganam a si mesmas, acreditando que a atividade mental é a mesma coisa que pensar. Só estão deixando o que acontece no mundo exterior controlar o que se passa internamente. E isso pode parecer triste, mas é a realidade. Agora vamos à próxima. Memória. Saiba que um indivíduo passa a vida inteira dizendo Eu tenho uma memória péssima. Tenho uma memória péssima. Lembro de uma vez que eu estava trabalhando com Harry Lorraine. Harry viajou de Nova York para Toronto. Pegou uma revista de notícias que é publicada semanalmente. Quando chegou em Toronto, era uma revista recente, do mesmo dia. Quando chegou a Toronto, entregou a revista a alguém e pediu para tirar cópia de todas as páginas. Em cada página, tinha destacado o número da página com o marcador preto e letras grandes. E reescrito o número de páginas. Havia cerca de 3 mil pessoas naquela conferência. Cada uma tinha recebido uma página. E qualquer um poderia levantar-se durante sua apresentação e poderia gritar Página 26. E começar a ler. E de onde você estivesse lendo, ele continuaria o texto. Harry Lorraine tinha uma memória fenomenal. Ele ficou de pé na porta quando a maioria das pessoas entrou. Ou um bom número delas. Ele disse a todas as pessoas não só o nome delas. Mas se fosse um nome difícil de pronunciar, ele o soletrava. Harry tinha uma memória fenomenal. Lembro de ter perguntado a Harry certa vez. Harry, quanto tempo lembra de uma coisa? Ele respondeu. Até que eu queira esquecer. Veja, não existe esse negócio de memória ruim. Só há memórias fracas. Pense nisso por um momento. Essas faculdades mentais que temos são como nossos músculos físicos. São músculos mentais. E se quisermos desenvolver nossas faculdades mentais, temos que exercitá-las. Quero que você imagine que teve um braço amarrado e levantou pesos com outro braço todos os dias. O que aconteceria? Eu creio que facilmente você se daria conta de que esse braço se tornaria inútil em um período de tempo relativamente curto. E esse outro desenvolveria músculos poderosos. É muito óbvio que eu não tenho feito nenhuma dessas coisas, porque se eu tivesse feito, você sabe o que teria acontecido. Saiba que acontece exatamente a mesma coisa com a mente. Se não exercitarmos nossa mente, ela se torna inútil. Agora observe essas duas faculdades mentais, razão e memória. Temos a habilidade de pensar no que queremos e nos transformarmos naquilo em que pensamos. Temos uma memória fenomenal. Podemos lembrar de tudo. Veja, a memória se desenvolve através de associação. Não apenas associação, mas associação ridícula. Eu quero recomendar que você vá e compre um bom livro sobre memória. Se você conseguir um bom livro sobre memória, você notará que há muitos capítulos no livro. Um é para lembrar-se de nomes, outro de números, outro de lugares, se você quiser. Se você quiser se lembrar de nomes, que é o que a maioria das pessoas realmente gosta de fazer, apenas pegue o capítulo de nomes e estude. E trabalhe nisso. Se você trabalhar nisso, todos os dias, por 90 dias, apenas desenvolvendo uma técnica para lembrança de nomes, rapidamente você será considerado extraordinário por todos os seus amigos. Eles dirão que você tem talento. Dirão que você nasceu com uma memória fotográfica. A verdade é que você não é bem assim. Você não tem nada a mais do que eu ou qualquer outra pessoa. Conforme você trabalha nisso, tudo isso em sua mente começa a mudar. Agora vamos levá-lo à próxima faculdade mental. Percepção. Sobre o que estamos falando aqui? Estamos falando sobre o nosso ponto de vista. Estamos falando sobre como olhamos uma situação. Muitas vezes, você vê duas pessoas em oposição total, e ambos pensam que estão certos. A verdade é que ambos estão certos. Bem, eu tenho um livro que eu levo em um seminário, Pense em Enriqueça, escrito por Napoleon Hill. Eu tenho carregado esse livro comigo desde 1963. E de um lado, há um pedaço de couro preto cobrindo o livro. No outro lado, diz Pense em Enriqueça, com estampa dourada. O dourado praticamente desapareceu, mas ainda está lá. Do outro lado, não há nada. Frequentemente, paro em frente a uma pessoa e seguro esse livro. Desse ponto de vista, tudo o que podem ver é o que está na capa do livro. E depois eu olho para a pessoa e eu digo, Posso afirmar que não há nada impresso na capa desse livro. Estou certo ou errado? E eles vão imediatamente dizer que eu estou errado. Agora, se eu disser que insisto que não existe nada na capa do livro, o que eu fiz? Tirei sua consciência, atenção ao que está impresso na capa do livro. Veja, eu estou fazendo com que você se concentre no que está na sua frente. Eu não estou fazendo com que você olhe para ele. Eu estou fazendo com que você olhe a partir do seu ponto de vista. E eles vão insistir que eu estou errado e então eu viro o livro para o outro lado. Bem, eles não querem abandonar o fato de eu estar errado. Mas eu disse que não havia nada no livro. E não havia nada no livro. De onde eu estava vendo? Bem, o que eu estava fazendo? Eu estava olhando para o lado oposto da mesma coisa. Ambos estávamos olhando o mesmo livro. E eu mostro que há dois lados no livro. E como essa pessoa está de frente para mim, ou eu estou de frente para ela, o que considera o lado direito do livro, eles vão considerar o lado esquerdo. O que considera o lado esquerdo, eles consideram o direito. Pense nessas informações. O universo inteiro opera por leis. O Dr. Werner von Braun disse que as leis da natureza do universo são tão precisas que não temos nenhuma dificuldade em construir naves espaciais. Podemos enviar gente para a Lua e podemos calcular a chegada com precisão de frações de segundo. Uma dessas leis é a lei da polaridade. A lei da polaridade decreta que tudo tem um oposto. É o outro lado da moeda, o lado direito do livro, o lado esquerdo, a parte da frente, a parte de trás. Portanto, você deveria considerar isso na próxima vez que estiverem em desacordo com alguém. Você pode dizer, eles estão errados, eles estão certos do ponto de vista deles. Possivelmente, não nos levarão aonde querem chegar. Mas o ponto de vista deles estão certo. Assim como o ponto de vista de qualquer um é tão certo quanto o seu. Observe, não se trata do que estamos observando, mas como estamos observando. Bem, até os meus 26 anos, olhei para o lado de mim que acreditava não ser capaz de fazer nada. Nunca fui capaz de conseguir nada. Falhei em praticamente tudo o que fiz. Na escola, eu me inscrevi na marinha e eu era um marinheiro comum. Depois trabalhei em fábricas, bares. Eu estava vivendo um período difícil. Até ganhar o livro de Napoleon Hill. E eu comecei a estudá-lo. E isso me fez pensar. E eu comecei a usar minhas faculdades mentais superiores. Então parei e comecei a pensar no que eu era capaz de fazer.